E ainda na capital, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de 500 moradias do residencial Oiticica 1. O investimento do governo federal, por meio do programa Casa Verde e Amarela, foi de 40 milhões de reais. Maceió tem três problemas interligados e que estão merecendo a atenção do governo federal. Um grande déficit habitacional, um alto número de pessoas morando de aluguel e, pior que isso, muita gente vivendo em moradias inadequadas. Por tudo isso, a entrega de 500 apartamentos do programa federal Casa Verde e Amarela nesta quinta-feira foi tão especial, principalmente para quem recebeu um deles. E agora, graças a Deus, foi contemplada. Tudo tem a sua hora, tudo é na hora de Deus. O residencial Oiticica 1 está situado no bairro Benedito Bentes, mais populoso da capital alagoana. E nesta semana, receberá mais 437 famílias, incluindo a de dona Vera Lúcia, que ganhou as chaves das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Eu dependo muito do Marisco. Posso continuar trabalhando com o Marisco, sendo que indo buscar lá e para revender aqui na feirinha do Biú. As casas do residencial Oiticica 1 têm 45 metros quadrados, 5 cômodos e esta aqui, a da Nayara, que foi a primeira a ser sorteada, já veio totalmente mobiliada. Eu sabia que era uma casa, eu pensei que era alguma coisa pequena, mas quando eu abri a porta eu nem imaginei que era isso. Os novos moradores, também cadastrados pela Secretaria de Habitação de Maceió, quando viviam em invasões, ficaram sabendo em primeira mão pelo presidente da República que o programa Bolsa Família será modernizado, facilitando o acesso. Brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. Brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil.